Silvio tinha conseguido um emprego como faxineiro no prédio de uma grande empresa de sucesso e estava muito feliz por causa disso. Quando ele viu a dona da empresa, ele se apaixonou na mesma hora, mas a mulher apenas zombou dele. Até que um dia, ela não teve outra escolha a não ser confiar nele. Quando ele viu uma vaga para o cargo de faxineiro, ele se candidatou rapidamente. Silvio sabia que a vaga seria disputada, afinal, ele não iria querer trabalhar em uma grande empresa com vários benefícios. Por isso, ele ficou surpreso quando foi chamado para uma entrevista e mais surpreso ainda por ter sido contratado imediatamente. Em seu primeiro dia de trabalho, ele estava limpando o saguão principal do prédio quando uma linda mulher entrou pela porta. Bem vestida, usando um salto alto, ela parecia uma estrela de cinema. Silvio ficou hipnotizado. Bom dia, ele a cumprimentou. Quando Bettina o viu em seu uniforme de faxineiro, ela baixou os óculos escuros para dar-lhe um olhar de descaso antes de continuar o seu trajeto. O que essa mulher tem? Ele perguntou a segurança depois que ela entrou no elevador com sua secretária. Essa mulher é a dona da empresa. Ela não se mistura exatamente com pessoas como nós. Somos apenas um segurança e um faxineiro, explicou. Silvio não deu importância. Ele estava se apaixonando perdidamente por Bettina. Silvio decidiu limpar o saguão exatamente no mesmo horário do dia anterior para que pudesse encontrar Bettina novamente. E desta vez, ele tinha vindo preparado. Quando Bettina estava entrando no elevador, Silvio se aproximou dela. Flores para você, bela dama, disse ele, entregando a ela um buquê de flores. As pessoas ao redor de Bettina não se deram o trabalho de esconder o riso. Ela pegou o buquê, deu uma inspecionada e o entregou à sua secretária. Pare de desperdiçar seu tempo. Ela começou falando enquanto cruzava os braços. Eu nunca vou sair com um faxineiro, disse ela antes que as portas do elevador se fechassem. Por causa dessa situação, burburinhos e risadas fortes emanaram por todo o saguão. Tantas pessoas tinham presenciado o que tinha acabado de acontecer, fazendo com que Silvio se sentisse humilhado. Mas apesar do constrangimento, ele estava determinado a tentar mais uma vez. Então um dia, enquanto Bettina estava no andar executivo, ele se aproximou dela e lhe deu uma tela. Eu pintei isso para você. É um retrato seu. Espero que goste, disse ele. Todos que trabalhavam naquele andar viram a cena. Bem, ninguém pode dizer que ele não é determinado, certo? Ele está passando vergonha de novo. Isso sim, disse outro homem, balançando a cabeça. Apesar de ouvir as pessoas susurrando em suas costas, Silvio encarou Bettina com um sorriso, esperando que ela aceitasse o presente. Para sua surpresa, ela aceitou. Obrigada, ela disse, pegando a tela e entregando para sua secretária. Silvio não pôde deixar de sorrir. Ele se virou, ainda sorrindo, e voltou ao trabalho. Naquela mesma tarde, ele voltou ao andar executivo para fazer a limpeza. Ele ficou decepcionado ao ver a pintura ao lado do lixo. Eu pensei que ela tivesse gostado. Ele suspirou, pegando a tela e levando embora. Sentindo-se derrotado, Silvio ligou para sua amiga Márcia. Ele esperava que ela pudesse lhe dar alguns conselhos do que fazer a respeito dessa situação. Em alguns minutos, Márcia chegou na sua casa. Sou toda a ouvidos, ela disse. Estou completamente apaixonada pela dona da empresa em que trabalho. Mas ela não me dá bola, porque sou apenas um faxineiro. Já dei flores, pintei uma tela, mas tudo acabou no lixo, explicou ele. Muitas vezes essas mulheres não gostam de ser surpreendidas com grandes gestos, especialmente no local de trabalho. Ela é a dona da empresa e tem uma reputação a zelar. Ou seja, talvez ela só não queira ser doce e amável na frente de seus funcionários, explicou Márcia. Dê a ela algum espaço e apenas deixe algumas dicas aqui e ali sobre seu interesse. Você não precisa continuar enchendo ela de presentes. Apenas mostre suas verdadeiras intenções, acrescentou. Silvio concordou. Márcia estava certa. Ele tinha ido, como se diz, com muita sede ao pote e talvez Bettina tenha ficado assustada. No dia seguinte, ele decidiu tentar uma abordagem diferente. Quando ele foi esvaziar o lixo na sala de Bettina, ele simplesmente a cumprimentou. Bom dia. Eu só vou tirar o lixo. Há mais alguma coisa que você precisa que eu faça? Silvio perguntou a ela. Bettina olhou para ele e balançou a cabeça. Tudo bem então. Se precisar de alguma coisa, é só ligar para o ramal da limpeza, que eu virei. Ele disse sorrindo antes de sair da sala. Bettina não esboçou nenhuma reação, mas isso não a incomodou. Ele decidiu que iria tentar novamente no dia seguinte. Mas quando terminou seu horário de trabalho e estava indo embora, ele viu Bettina carregando uma caixa que parecia estar pesada em direção ao seu carro enquanto chovia. Ele correu em direção a ela e tirou a caixa de seus braços. Deixe-me ajudá-la, ele disse. Bettina revirou os olhos, mas permitiu que Silvio pegasse a caixa. Ela foi direto para o carro e entrou, enquanto esperava ele colocar a caixa no porta-malas. Quando Silvio estava chegando perto do carro, ele escorregou e caiu em uma poça d'água. Seu uniforme ficou sujo e encharcado enquanto tentava proteger a caixa levantando os braços. Molhado e com frio, ele perguntou a si mesmo se Bettina estaria disposta a lhe fazer um favor. Depois de colocar a caixa no porta-malas, ele perguntou a Bettina. Você se importaria de me deixar no próximo ponto de ônibus? Está chovendo muito forte, ele falou. Bettina olhou para ele com desprezo e nojo, fechou o vidro e foi embora. Que pessoa má, ele disse a si mesmo, chateado. Silvio voltou para a empresa e trocou de roupa. E em vez de ir para casa, ele foi para um bar. Enquanto estava lá, ele encontrou alguns amigos que contaram a Márcia o que Silvio estava fazendo. Depois de alguns minutos, ela chegou e o levou para casa. O que está acontecendo, Silvio? Por que você está bebendo em dia de semana? Ela perguntou. Bettina é uma mulher cruel. Eu ajudei carregando uma caixa pesada para o carro dela enquanto estava chovendo. E eu escorreguei e caí em uma poça. Ela não fez nada além de assistir. Perguntei se ela poderia me deixar em uma parada de ônibus, mas ela apenas olhou para mim com um ar de desprezo e foi embora, disse ele. Sinto muito, Silvio. Você merece coisa melhor, Márcia disse, tentando confortar seu amigo. No dia seguinte, Bettina deu uma festa para os funcionários em um restaurante, depois deles baterem a meta mensal de produtividade da empresa alguns dias antes do final do mês. Ela convidou todos, com exceção de Silvio. Ele ficou sabendo da festa depois de ver que todos estavam indo para o mesmo lugar depois do trabalho. Ele decidiu seguir na mesma direção, mas ficou em um café ao lado do restaurante. Depois de algumas horas, ele notou Bettina saindo do restaurante. Era possível ver que ela não estava sóbria. Todos já tinham ido embora. Quando ela estava saindo, dois homens a agarraram pela cintura, fingindo ajudá-la. Silvio viu ela tentando afastá-los, mas foi segurada com mais força. Me deixem em paz, ela falou. Os homens estavam um de cada lado, para garantir que ela não tivesse como correr. Na verdade, Bettina mal conseguia se mover, porque os dois homens controlavam seus passos, a levando em direção a um beco escuro. Em pânico, Silvio saiu rapidamente do café e correu na direção deles. Ei, deixa aí em paz, disse ele, com uma voz firme tirando os braços deles. — Afasta-se, cara — disse um dos homens, tentando empurrar Silvio para longe dali. — Eu não vou sair daqui. Vou chamar a polícia se vocês não forem embora imediatamente — ameaçou Silvio. A princípio, os dois duvidaram até que Silvio pegou o telefone. — Última chance — disse ele, olhando para os dois homens. — Vamos embora. Não podemos voltar para a cadeia. Ela não vale a pena — disse um deles antes de ambos fugirem. Bettina demorou para reconhecer Silvio. Quando ela viu que era ele, Bettina disse — Eu preciso que você me leve para sua casa. Se meu pai me vir nesse estado, ele vai ficar furioso e desapontado. Silvio a levou para sua casa, que ficava perto dali. Silvio a colocou em sua cama e dormiu no chão. No dia seguinte, Bettina acordou e foi embora sem se despedir ou mesmo deixar um bilhete de agradecimento. Ela rapidamente chamou um táxi para poder chegar em casa antes que seu pai percebesse que ela passou a noite fora. Ela tomou um banho, tomou um rápido café e foi para o trabalho dirigindo um de seus muitos carros. Enquanto dirigia, ela lembrou como Silvio estava determinada a cuidar dela. Ela percebeu que ele era diferente dos outros homens que ia só queriam por seu dinheiro. Embora tenha tido oportunidade, Silvio não se aproveitou dela. Então, ela decidiu finalmente dar uma chance a ele. Ao entrar no prédio, Bettina já esperava que Silvio estivesse lá. O que ela não imaginava era que ele estaria com outra pessoa ali. Bom dia, Silvio, disse Bettina, caminhando em sua direção. Eu sei que eu disse que eu nunca ficaria com alguém em sua posição, mas quer saber? Eu decidi tentar. Quem é essa, a propósito? Você trouxe sua irmã para o trabalho? Não, essa é minha namorada, Márcia, ele disse com um sorriso no rosto. Enquanto você passava o tempo todo rindo de mim e me humilhando, eu percebi que havia uma pessoa que estava do meu lado todas as vezes que precisei. No momento em que acordei hoje, eu me dei conta de que estive atrás da pessoa errada o tempo todo. Então, fui direto à casa dela para pedir desculpas e dizer que eu sou completamente apaixonado por ela e quero ela na minha vida para sempre. Ela também disse que era apaixonada por mim, mas tinha medo de se declarar e se magoar. Mas por me amar tanto, ela já estava feliz só pelo fato de poder ficar ao meu lado como amiga. Foi Márcia que me ensinou o que o verdadeiro amor realmente significa. Claro, você não vai entender porque tudo o que importa é o dinheiro, marcas e sua reputação, disse ele. Desde que ficamos amigos há mais de um ano, Márcia me conhece assim e hoje eu contei a ela a minha verdadeira identidade, explicou ele. Ela está aqui comigo porque eu pedi demissão. Estou indo embora, disse ele, apontando para o carro estacionado na frente do prédio. Os olhos de Bettina se arregalaram. Esse é o seu carro? Como você conseguiu isso com o salário de um faxineiro? Ela perguntou chocado. Sou dono de uma grande empresa. Não gosto de megabar, mas você merece isso. Tenho muito mais dinheiro do que sua família jamais sonhou em ter. Para ser honesto, conheci você antes. Por isso vim trabalhar aqui. Fiquei apaixonado. Queria que você gostasse de mim de verdade pelo que sou, não pelo que tenho. Acontece que eu estive olhando para a mulher errada. Eu tenho a melhor aqui comigo. Ao contrário de você, não importa para ela o quanto eu tenho ou qual é o meu trabalho. Ela gosta de mim de verdade e eu sinto o mesmo por ela. Silvio finalizou antes dos dois saírem pela porta. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.